Boa noite a todos, dia 10 de abril de 2024, chuva em Saboeiro do Ceará, chuva grande, muito relâmpago, muito trovão, essa aqui é grande. Olha aí, Desdiana, chovendo aqui em Saboeiro do Ceará, chuva está só aumentando, é muito vento, é muita água, chuva forte mesmo. Chovendo aqui, essas águas vão todas para o açude aorose, olha aí a força do vento aí, chuva com vento e é forte, Saboeiro do Ceará, 10 de abril de 2024, 8h20 da noite, ae, 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 ae.